Então galera, mais um pack game é completo, então isso significa que o próximo vídeo será aí a Longplay zerando o game até o final, até zerar do Top Root, Rod and Cart, galera, que traduzido aí é o Caçador de Topo, Rod e Cart Então ele foi lançado aí para o Neo Geo e também para o Neo Geo CD, nós vamos estar jogando aqui no Neo Geo CD, no emulador do Neo Geo CD e você também pode jogar tanto esse quanto os vários outros games que eu trago aqui no canal, tá na descrição o link para vocês assistirem o vídeo onde eu mostro passo a passo para vocês se divertirem e a gente aí jogar os jogos, que isso é muito bom jogar, é limbo demais galera Então, olha só, ele foi lançado aí em 1994, vou mostrar a vocês aí o trailer, mostrar a vocês a capa, o CD, mostrar a vocês aí também o manual e vocês vão poder baixar tudo isso também Vamos ver um pouco da sinopse? Os principais caçadores de recompensa da galáxia, Rod e Cat, são enviados para parar uma colônia de piratas galácticos chamados Kleptons, que ameaçam e saqueiam os cosmos Quatro membros de alto escalão dos Kleptons assumiram o controle de quatro planetas elementares Grandes recompensas são oferecidas pelas capturas de Ser Misty, Mai Bigma e Doutor Queimar Os principais caçadores batalham com suas forças e destroem as máquinas de guerra dos comandantes Mas todos escapam, na última caça, Rod e Cat terão que lutar na nave-mãe do Capitão Kleptons Derrotar os quatro comandantes novamente e cuidar do Capitão de uma vez por todas Então, vamos aí que vem jogaço Aí, para vocês baixarem, vai vir a Rum Vocês podem pegar a Rum, jogar no emulador e já vai jogar ele também E a mídia com todas essas informações que eu vou mostrar agora Que é o trailer, logo vamos ver o trailer do game Que nós vamos estar zerando em breve Sempre tem uma esticada no braço, né? Top Hunter, vem aí! Aí eu temos aqui Essas relíquias Olha aí o box 3D A caixinha, né? E já no formato aí do CD Aqui a capa completa, ó Capa e verso Essa parte aqui também que é muito bacana Que é uma imagem do jogo Com a capa e o CD Olha só isso aqui Lindo demais, viu? O manual, ó Tem aqui o manual também Tá em japonês, mas tem Tem uns... Você coloca aí, tem a opção de traduzir, né? PDF Aí ele traduz, ó Mas o manual aqui é original, ó Que vinha nos games Show demais! Top! Tem aqui o screen Aí tem aqui o... Não sei se foi esse que eu... Sim, é Da parte inicial do game, né? Da parte onde você aperta o start Aí tem esses outros que são prints Aqui o CD, ó Olha aí o CD que vinha Aqui ele, só o texto do CD E é isso aí, galera Esses outros aqui são Sem o fundo, né? O nome do game sem o fundo São outras partes que vai vir tudo junto aí pra vocês Então, deixa o like e bora lá! Tchau! Tchau!